Olá rapaziada, aqui é o Rodan, volante do Pousão, eu vou estar respondendo as perguntas aí. Cara, foi uma identificação bastante rápida, eu vi que um clube é de muita torcida, uma torcida busca a dedicação do jogador, muita garra, então isso concilia com o meu jeito de jogar. Pô cara, acho que um torneio na Alemanha com o Atlético Mineiro na base, acho que foi o título mais importante que eu tive. Então, eu tive seis anos lá na base, joguei os seis anos, fui como capitão, mas no final do sexto ano não tive meu contrato renovado e acabei saindo. Cara, sensacional, no Brasil não se vê assim uma torcida dessa, em time da terceira divisão do estado, então sensacional. Cara, experiência única, acho que a intensidade do futebol europeu, então aprendi muito, acho que por isso o meu jeito de jogar aqui, intenso e tal, joguei na São Joanense. Desde pequeno fui atleticano, Atlético Mineiro, realizei meu sonho de jogar lá, mas hoje, depois que você se torna um profissional, você acaba deixando isso de lado e o time do coração acaba sendo o que você está defendendo. Cara, eu, amigo, amigo assim não, mas a gente conversa de vez em quando, é um cara super bacana, que a gente se conheceu lá no Atlético também, quando eu ia treinar com um profissional, é um cara muito do bem e tenho uma certa amizade com ele sim. Seria um prazer tanto para mim quanto para a galera aqui, para ter certeza. Então, eu comecei, eu saí de casa com 12 anos, fui ao Rio Preto de São Paulo, São José do Rio Preto, depois de lá teve a Taça de São Paulo com 15 anos, tive a oportunidade de fazer dois jogos lá e o Atlético Mineiro já começou uma sondagem, teve uma Copa Internacional depois no próprio Rio Preto. Joguei contra o Atlético, depois disso fui para o Atlético Mineiro, de lá seis anos, depois saí no final do meu contrato, estive na Caldense, depois fui para Portugal e agora estou no Pozalegre. Dentro das quatro linhas aqui é um pouco complicado, mas fora é um cara que ajuda a gente, que brinca muito e tal. É um cara legal, é um cara legal. Cara, eu procuro esquecer um pouco, acho que quando você entra dentro do campo, você tem que esquecer seus problemas e focar somente no jogo. E acho que a ansiedade, essa pressão fica antes do jogo, depois que você entra aqui, sai tudo, você só pensa em defender seu time. Ei, namoro, namoro, dá seis anos. Apaixonado há seis anos. Beleza, valeu. 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 Obrigado.